Tô aqui com o Hitachi CPX201 Ele tá com erro aqui de lâmpada Tô usando aqui uma Polaroid pra fazer esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês aqui o problema Vou ligar ele, liga normalmente Mas na hora de identificar a lâmpada ele não identifica Tô usando aqui Aproveita e já faço um vídeo teste também da Polaroid Aqui gravando em 720p Então apareceu o LED Power Tá piscando e lâmpada acesa E como vocês podem ver não acendeu lâmpada nem nada Então aí provavelmente o problema de lâmpada queimada Mas aparentemente tá tudo bom como fonte As lentes eu não tive como testar Mas aparentemente estão boas O problema é mesmo só de lâmpada Tá piscando e lâmpada E aí E aí E aí E aí E aí